E hoje a gente vai jogar parte 2 do capítulo 1 de... 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 Pop Playtime capítulo 1 Beleza, já estamos aqui, né? Vamos ver o negócio Na última vez eu já sabia Agora eu sei que, tipo... Não me chamem de... De... Trapaceiro, mas eu... Sei qual é a chave da porta, o negócio da porta Então a última vez a gente parou aqui, né? Meu Deus Desbloqueei a sala, galera E a gente já vai pegando um ticket, né? Ticket Um... Cadê o chique? Tch... Não aqui, né? A-a-a-a! E aí A-a-a-a Vamos nessa... Voltei galera Já estamos aqui, né? não chega aqui vamos lá essa parte que a gente nunca chegou né chega e olha o rogui rogui aí ali você não é o cara que não me atrapalha né beleza eu já peguei a chave desse caramba desse carro do chato né ah mano peguei duas chaves beleza que elas já estão aqui né vou abrir o tecócio oxi já tá aqui não é tá bom vou continuar né ahhh beleza eu já chego nessa parte abriu não vamos nessa pegar a bateria oxi ah mano aí peguei vou pegar os outros de uma vez não deixa pra garantir essa verde não escapa na última semana com não vou falar o nome né eu eu acabei não conseguindo pegar ela ahhh os agacinhos com o 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 ó o o e já voltamos aqui né e galera de novo não aguento mais de novo fui desconectado por internet a gente volta para jogar depois pelo menos a gente já passou uma parte né só vou te chegar as outras beleza um abraço um beijo e pai vai